Olá, salve, salve, terça-feira, final de tarde e começamos mais uma edição do Estação Cultura e tu nos acompanha através do Sinal Digital da TVE do Rio Grande do Sul e simultaneamente pelo nosso site, o tve.com.br. E no programa de hoje, como sempre, quem nos acompanha já sabe muita arte e informação. Nós conversamos sobre as atividades que acontecem amanhã aqui em Porto Alegre, que tem como tema os valores afro-brasileiros e suas contribuições na educação, também acontece em mais um dia, mas daqui a pouquinho a gente conversa direitinho sobre isso. Também conversamos sobre a peça Frida Kahlo, A Revolução, que está na programação do Porto Verão Alegre e tem apresentação amanhã. Ainda temos música no Estação Cultura de hoje com a Carol Engel. Bom, eu já começo conversando com a cantora, percussionista e doutoranda em Sociologia, Nina Fola, uma das mediadoras das atividades que acontecem aqui em Porto Alegre em torno do tema Valores Afro-Brasileiros e suas contribuições na educação para as relações étnico-raciais. O evento, que é uma promoção conjunta do Ponto de Cultura Africanamente, do NEAB URGS e do curso de História da URGS, que será realizado em formato de aula, apresentação cultural e roda de conversa e acontece nesta quarta e quinta lá no Africanamente Ponto de Cultura. Nina, seja bem-vinda aqui ao Estação Cultura mais uma vez. É, mais uma vez. Bom, e várias situações diferentes, dessa vez como pesquisadora e também como ativista. Duas coisas que se juntam nesse encontro para falar de educação e para falar também dos valores civilizatórios, também dos valores culturais e afro-brasileiros na educação das relações étnico-raciais. Isso? Isso, exatamente. Eu venho aqui como você ministrante dessa aula também, porque, na verdade, essa aula começa na pandemia, que a gente queria falar sobre valores e é uma pauta que eu estudo há muito tempo. A gente pesquisa muito desde, né, há 20 anos atrás. E eu fiz uma videoaula para esse curso. E aí a gente pensou, né, junto com o professor José Rivair, fazer essa aula presencial. O professor José Rivair, que é do curso de História da URI, que é do curso de História. Que é do NEAB também, né? Isso, e eu sou do NEAB, com os grupos de estudos que eu participo, o Luta e o Geafro. E aí também, como integrante do Africanamente, que eu sou também, sou fundadora, enfim. E a gente adorou, e o mestre Guto, que está fazendo mestrado em educação. Então, a ideia é fazer uma aula a partir de se aproximar, né, de como nós desenvolvemos as nossas tecnologias de educação, né? E, porque é um curso de formação para professores de História, então é importante, né, que a gente comece a abordar, né, a Lei 10.639 de uma forma prática também. Como é que a gente vai trabalhar sala de aula com alunas e alunos negros, e não negros também, sobre temas tão importantes, que estão presentes, assim, no nosso cotidiano de vida, que são esses valores, né, os valores afro-brasileiros. É importante ressaltar a questão, principalmente, de alunos negros e não negros, porque isso é elemento fundamental para a construção da identidade cultural do Rio Grande do Sul e do país, né? É, é muito comum, né, eu que sou, né, nós somos, inclusive nos conhecemos em escola, né, levando nossos filhos, a gente que é pai, mãe, é muito comum as professoras trazerem um argumento, um dos argumentos, um é de que não tem acesso a conteúdo, né, para dar aula sobre educação das relações éticas e raciais. E também de que aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, algumas escolas são turmas majoritariamente de pessoas, de crianças, né, pessoas brancas. E a discussão do racismo, ela precisa, é urgente, é necessário que as pessoas brancas façam essa discussão, que aprendam, que entendam o que é o racismo, o que é a construção dessas desigualdades, né, e a gente, com, assim, esse processo de tirar, né, os estudos de sociologia, de filosofia das escolas, isso recrudeceu muito, as pessoas são com muita dificuldade de pensar sobre essas coisas. Então, enfim, a gente quer colaborar muito através dos valores, né, afro-brasileiros, que são nada mais, nada menos que a oralidade, a circularidade, a espiritualidade, né, a musicalidade, né, então está tudo incluído. Quando a gente olha uma criança negra que vive, por exemplo, um contexto de uma casa de axé, depois ela ter passado uma temporada lá na casa de axé, ela vai para a aula cantando axé, né, ela vai cantar músicas, dá a sua religiosidade. E, por muitas vezes, isso é terminantemente proibido dentro da escola. Então, é importante a gente conversar com, interferir na formação dos professores, para que eles possam entender essa criança, possam incluí-la, colocar aquela cultura dela dentro das outras e acabar, né, com preconceitos, com discriminações e com tantas manifestações de opressão e violência que a gente tem sofrido. Bom, a gente tem essa ideia também que o curso, né, é preferencialmente ou voltado para professores, para educadores, mas também, né, é aberto para todos os públicos, justamente nessa ideia de a gente ter um controle também sobre o que os nossos filhos estão estudando ou como intervir nessas situações, né, que sejam necessárias. Perfeito, né, o ponto de cultura, né, é bem importante dizer, ponto de cultura, né, essa política de pontos de cultura é um espaço aberto que é para oferecer atividades gratuitas para as pessoas. A ideia do professor é exatamente essa, de que pessoas que têm o interesse de tocar nisso, discutir, lá a gente vai também dar alguns pontos, né, alguns SUS, né, alguns SUS para a pessoa se, né, se organizar, se sulear, né, referências, referências teóricas, enfim, para que siga nesse caminho. Então, a gente como pai, como mãe, como responsável de criança, a gente que está estudando, é adulto, também precisa fazer essa exigência, né, e os professores também precisam estar se municiando cada vez mais para a gente dar conta disso. Então, um espaço aberto para a discussão, principalmente dos professores, mas também para todos. Valores afro-brasileiros e suas contribuições na educação, amanhã às nove e também a quinta-feira a partir das, quinta-feira a partir das dezenove ou os dois dias a partir das nove? Não, um é pela manhã, é às nove, a meio-dia e a quinta é das dezenove às vinte e um e trinta. Excelente. Também mais informações no Instagram do Neab Urgues, que apareceu aí na tela, e o Ponto de Cultura Africanamente fica ali na Cristóvão Colombo 761, o pessoal também pode encontrar mais informações pelas redes sociais, lembrando que durante o evento a mediação vai ser da Nina, do Mestre Guto e também do professor José Rivair Macedo. Nina, obrigado pela tua presença aí, parabéns pelo trabalho e até uma próxima. Até uma próxima, nós que agradecemos, até. E a Estação Cultura segue com a primeira música da Carol Engel, que está acompanhada hoje do guitarrista Luan Rosa, a gente ouve música agora. Eram imensas lembranças de uma noite vazia, sem vinho, sem ninguém. Eram loucuras criadas por mim, eram tão duras promessas de fim, daram, 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 Tentei controlar o teu juízo, até decifrar o teu delírio, mas assim não devo planejar o meu sumiço. Todo mundo me dizia que tu não era flor, nem era espinho, sinto-se movimentando esse coração que já sofreu por tanto. Sei que tem o meu valor, não vou mais me doar por qualquer encanto. Todo mundo me dizia que tu não era flor, nem era espinho, sinto-se movimentando esse coração que já sofreu por tanto. Sei que tem o meu valor, não vou mais me doar por qualquer encanto. Sei que tem o meu valor, não vou mais me doar por qualquer encanto. Tentei controlar o teu juízo, até decifrar o teu delírio, mas assim não dá. Todo mundo me dizia que tu não era flor, nem era espinho, sinto-se movimentando esse coração que já sofreu por tanto. Sei que tem o meu valor, não vou mais me doar por qualquer encanto. Todo mundo me dizia que tu não era flor, nem era espinho, sinto-se movimentando esse coração que já sofreu por tanto. Sei que tem o meu valor, não vou mais me doar por qualquer encanto. Sei que tem o meu valor, não vou mais me doar por qualquer encanto. Sei que tem o meu valor, não vou mais me doar por qualquer encanto. E quem sabe assim, tu não voltas pra mim. E daqui a pouquinho a Carol Engel volta, porque tem mais música. A gente conversa sobre o single recém-lançado, o Sensações, isso tudo daqui a pouquinho. Porque agora eu converso com a Jussara Gaspar sobre o espetáculo Frida Kahlo, A Revolução, que está na programação do Festival Porto Verão Alegre. Já no seu 13º ano de apresentações, Frida Kahlo, A Revolução, é inspirada na vida e obra da pintora mexicana e tem a sua trilha original executada ao vivo. Mais uma vez por aqui, Jussara, a satisfação em encontrá-la. Bom, tivemos uma pandemia no meio do caminho. Frida Kahlo também voltando para as suas exibições, para as suas performances em palco. O semestre passado tu voltou, eu estava me contando, vou compartilhar com o pessoal um pouco sobre a peça e a vida da peça. Tudo bem, Jussara? Tudo ótimo. Então, a gente começou a voltar, Domício, estamos num processo agora de transição. Estava até brincando contigo, que se eu fiquei viva agora, segurem a onda, porque eu vou incomodar. Então, a gente voltou com Frida no semestre passado, fez algumas apresentações, Sapiranga, Campo Bom. E, na pandemia, eu fiz uma estreia virtual, aquela loucura do teatro virtual, meio sem saber como fazer, fizemos no núcleo lá de casa. E acabou estreando, então, Mulheres Atravessadas na Garganta também, em janeiro, agora dentro do Porto Verão Alegre, no Teatro de Arena, 21 e 22 de janeiro. Então, estamos voltando, criando, nunca paramos, mas agora podendo colocar isso que estava lá no casulo da pandemia de volta, para a cena, que é onde tem que estar para falar com as pessoas, para comunicar com as pessoas. Bom, e sempre estar com estreias, o Porto Verão Alegre teve muitas estreias na programação desse ano, é sempre interessante estar trazendo coisas novas, trocando com o público, vendo a reação do público, mas Frida é um trabalho que você já tem trabalhado há algum tempo e sempre tem essa coisa, dessa sensação do quanto, um apego teu a ele, não um apego, mas uma satisfação, um carinho muito grande a esse trabalho, né? É que é um discurso muito latente, né, Domício? É muito jovem, muito novo, né? Por quê? Porque eu estava até conversando com a Nina, é criminoso esse soterramento aos nomes femininos. Eu saio do DAD na minha graduação, vou para o DESC e acabo acessando uma disciplina que chama Seminário de Introdução ao Teatro Feminista. Domício, eu sou uma mulher do teatro e tenho um compêndio de mulheres que eu nunca tinha ouvido falar, isso é criminoso, né? Isso tem que chegar na gente. Então, o discurso da Frida é esse, é o discurso, são as novas narrativas, como a Nina falou, são narrativas femininas, são narrativas escritas de mulher e isso é, como eu disse, é recente demais, né? A gente, enfim, tem um compêndio também de definições de que a gente não tinha capacidade aí durante, né? Filosófico, histórico, até biológico, né? De que a gente, o cérebro não era bem um cérebro, era uma massa, né? Várias coisas. E que a gente era uma transição entre a criança, né? E o homem que era o centro do mundo. Então, essas várias narrativas estão caindo por terra porque a gente, enfim, começamos a descobrir que nós sempre estivemos na química, na física, na matemática, em todos os lugares, nós sempre estivemos lá, Domício. A gente está aqui no planeta desde que ele existe. E um desses discursos, uma dessas narrativas é mostrar o quanto isso é colocado em prática no dia a dia, né? Além de construir grandes teorias sobre o feminismo, né? Que também tem grandes pensadoras sobre o feminismo, mas o quanto isso é colocado na prática, também até desmistificando algumas construções também, mostrando que a Frida também era um ser humano, tinha... E traz muito a humanidade da Frida na peça, no espetáculo, né? Muito. É um recorte da Frida cidadã, né? A Frida mulher, a Frida amiga, a Frida artista. A Frida que entra no museu como uma artista e não como uma musa, né? Então, a Frida, ela viveu muito essas narrativas que ela mesmo criou ali, que ela estava vivendo elas, né? A coisa de se vestir como uma ancestral terruana, com a sua ancestralidade terruana. A própria roupa terruana já é uma identidade de protesto, digamos assim, porque as comunidades terruanas das mulheres itzmênicas são comunidades matriarcais do sul do México. Então, tudo na Frida é muito novo e quando você acha que você sabe muito, está há 13 anos, 14, pesquisando, aparece uma coisa que você nunca tinha visto ou você olha para uma obra, por exemplo, vou te dar um exemplo. La Venadita, o veado ferido, tem no centro do quadro um veado. Ele está todo machucado, cheio de flechas, mas ele não está escondido, não, Benício. Ele está no centro da obra, ele encara a espectadora, o espectador. E ele é transgênero, ele tem um rosto feminino, mas ele tem o corpo de um veado macho. Então, é muito louca essas fronteiras que a Frida borra, né? A denúncia, um dos quantos piquetitos que está no espetáculo. Então, ela vive uma vida nessas, como eu disse, narrativas que ela mesmo criou. E todas essas vidas que ela vive nessas narrativas são muito inovadoras para a época. E alguns desses recortes estão lá no espetáculo, que é impossível dar conta de tudo isso, num único espetáculo, Frida Kahlo, A Revolução, que tem sessão amanhã, às 20 horas, lá no CHC Santa Casa, na Avenida Independência, número 75. Mais informações, todos os horários das sessões do Porto Verão Alegre, o pessoal encontra no www.portoverãoalegre.com.br. Jussara, mais uma vez, satisfação de te encontrar aqui e até a próxima. Obrigada, eu que agradeço. Tchau, gente. E a gente segue com mais música da Carol Engel, que mostra agora esse que é o seu segundo single e que já está nas plataformas digitais e depois a gente conversa. Contigo, Carol. Vamos lá com sensações, então. Procurando por sentidos que façam sentido Não quero nunca mais me perder E eu, quando me encontrar, vou me fazer feliz Cada pedaço de mim partido em milhões de versões Sem previsão de amar uma única vez Eu até te quero mais, me quero bem mais Presta atenção na falta que o afago faz E não pense demais Não olhe pra trás, não Só se deixe levar pelas sensações De viver o amor De viver a dor Não me peça pra ficar Olhando a vida passar Porque de onde eu saí Tem mais por esperar Ainda me pego pensando Em tudo que podia ser Parece tão fácil esquecer Deixar o passado de lado Mas sempre tem alguma coisa Que me prende desse lado Só se deixe levar pelas sensações Só se deixe levar pelas sensações De viver o amor Olhando a vida passar Olhando a vida passar Porque de onde eu saí Tem mais por esperar Não pense demais Não olhe pra trás, não 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 pense demais Não olhe pra trás, não A cantora e compositora Carol Engel lançou agora no comecinho do ano O single Sensações nas plataformas digitais Esse que já é o segundo single do trabalho autoral Que ela está desenvolvendo Ela junto com o Luan Está aqui no programa de hoje No Estação Cultura Sejam bem-vindos E vamos falar um pouquinho já sobre esse trabalho Esse trabalho Está começando a desenvolver Há pouco tempo agora Esse trabalho autoral Mas tu já vem na música há algum tempo Isso, Carol Tudo bem? Isso, então É, muito boa tarde É um prazer estar aqui na TVE Na Estação Cultura Muito obrigada pelo convite E, então Eu comecei a lançar minhas músicas E a compor, na verdade Há mais ou menos um ano, assim Que eu comecei a compor Mas eu já venho na música A gente faz um caminho, né A gente faz todo um caminho Pra chegar até aqui Então, na verdade Eu comecei tocando piano Isso bem novo, assim Eu lembro que eu tinha um vizinho Que tocava piano E aí eu pedi pra ele me ensinar a tocar E aí ele, enfim Me ensinou a tocar piano E meu pai, ele também toca baixo E meu irmão toca guitarra E eles tinham uma banda de reggae também Com outros amigos dele E foi mais ou menos assim que eu comecei Eles estavam precisando de uma cantora Na banda deles E eu ficava ali cantarolando, sabe Cantora de chuveiro Cantava no banheiro E aí eles perguntaram Ó, quem sabe tu não vem cantar com a gente Nossa banda Vem cantar com a gente E daí foi assim que eu comecei Mais ou menos cantando, né Eu nunca me via assim como cantora Mas quando eles falaram Olha, a gente te ouve cantando No chuveiro, no teu quarto E eu acho que tu deveria começar nisso Então comecei cantando na banda deles Depois vim a fazer aulas de canto Pois é, e tu segue estudando Fazendo a graduação de música agora na URGS? Isso, estou fazendo a graduação de música No meio desse processo então Daí eu comecei a fazer aulas de canto Para melhorar, né Sempre bom melhorar e desenvolver técnicas Isso em 2018 Em 2019 já eu decidi que eu queria Entrar na graduação de música E enxergar a música de uma outra forma Que é a forma acadêmica, né E ingressei na faculdade então de música em 2019 Bom, e as músicas que a gente está ouvindo aqui A gente está ouvindo Num formato que privilegia a tua voz Tipo o formato com a guitarra do Luan E a gravação tem mais outros elementos Queria saber quem está contigo Como é que foi a formatação dessas músicas E principalmente essa ideia de estar colocando Estar tentando se inserir Num momento em que a gente tem novos cantores Novas cantoras gaúchas Essa cena que é bem rica aqui, né No Rio Grande do Sul Aqui em Porto Alegre também, né Sim Então vou começar falando da cena Depois eu falo das músicas Mas eu sempre fui de ouvir Pessoas, outros músicos Da cena daqui de Porto Alegre Ou enfim do Rio Grande do Sul Então eu sempre acompanhei A Dessa Ferreira, a Clarissa Ferreira A Cristal Werner Que é uma grande inspiração pra mim Porque é tipo uma das únicas mulheres Aqui de Porto Alegre que faz o Nelsoul, né Então eu sempre fui acompanhar essa cena daqui E eu pensava Nossa, quero muito fazer parte disso também, né Então comecei compondo Volta E Volta foi assim Um processo muito natural, na verdade E também surgiu de uma necessidade De querer mostrar pro mundo Que eu também faço esse trabalho De querer mostrar meu trabalho Então eu chamei o Duda Raup pra me ajudar nessa caminhada Ele foi quem produziu a música E me ajudou a desenvolver a sonoridade de volta E logo depois veio Sensações Só que Sensações eu compus há muito tempo Foi há tipo seis meses atrás, assim E quem produziu a música foi inclusive uma das minhas inspirações A Cristal Werner E foi um trabalho majoritariamente feminino, né Eu tive a Cristal ali fazendo a produção A Mari Brito fazendo os arranjos de piano A Mari Brito é uma pianista amazonense Que também eu acompanho e trabalho há muito tempo Bom, infelizmente nós estamos chegando no finalzinho do programa O que será? Que o seu chão